E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso E no vídeo eu te preparo o teu coração que eu vou trazer os detalhes do grande evento que acabou de começar Grand Jazz Open 2024, com a participação de fortíssimos jogadores Temos a volta de Magnus Carlsen aos tabuleiros Eu vou trazer como foi o Magnus na primeira rodada Agora, Rafael, quem é que tá jogando nesse torneio? Prepara o teu coração O Carlsen, claro, tá no torneio O jovem talento alemão, Vincent Keimer Daniel Friedman, ó lá MVL, Ding Liren, Richard Rapport também tá jogando E hoje eu vou trazer a primeira rodada que foi entre Magnus e Richard Rapport Como está o norueguês? Será que estão gritando que o Magnus já não é mais o mesmo? Eu aviso Te segura na cadeira Prepara a pipoca, vamos à luta E o xadrez sempre será agora E antes de voltar pra essa partida inacreditável, como vocês estão vendo Tô utilizando aqui as maravilhinhas roupas da Insider, como a minha Tecti Shirt, ó lá Inclusive, a Insider enlouqueceu de vez E esse mês, a Insider tá dando 15% de desconto na aquisição dessas roupas maravilhosas Rafael, me conte mais detalhes Olha lá Essa camisa Tecti Shirt, ela não é feita de algodão, tá? Ela é feita de um tecido chamado modal Um tecido que dura muito mais que as camisas convencionais de algodão E é um tecido tecnológico, tem vários benefícios O preto não desbota A camisa, ela se passa no próprio corpo O tecido é super levinho, macio Regula e controla a temperatura do teu corpo Deixa uma sensação agradável enquanto tá usando E como se não bastasse tudo isso e muito mais Ainda é bonita Rafael, gostei Então aproveita Que esse mês, ó Clicando no link que tá aqui na descrição Tu vai ganhar uma cereja em cima do bolo 15% de desconto na compra da tua Insider Não fica de fora dessa Porque isso não pode ser mal Jamais Uhul Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas, via Richard Rapport Terrível Agressivo, criativo Contra Magnus Carlsen Voltando a labordoneira Agora, o Rapport colocou aqui Foi ele mesmo Equatrino Favorito de Bob E tá lá o Magnus Não jogou uma francesa como ele vinha jogando Mas jogou a prima da francesa, a Carocan Que é uma estrutura muito parecida Observem que o Rapport entrou Numa das linhas mais agudas Que é a linha com E5 O Magnus passou o bispo pro jogo Agora H4 Preparando uma trampilha Que já ceifou muitos jogadores Se tu errar aqui e jogar E6 Já tá perdido Porque tu perde o bispo lá na famosa Arca de Noé Aqui já foi tudo por água abaixo Já joga a toalha Porque não tem mais como perder uma peça O Magnus não caiu nisso Ele jogou com H5 O Rapport agora propôs a troca dos bis E entrou na linha Com Dama A5 E aqui Todo mundo aguardava Que o Magnus Foi jogar a ideia do Dama A6 Que é inclusive uma das ideias mais jogadas Nessa posição Já convida pra um final Inclusive esse final aqui É um pouquinho melhor pras pretas Tá difícil de jogar Contra essa troca das damas As brancas normalmente nem querem trocar Essas damas aqui Mas o Magnus já jogou com E6 Então falou Vamos pro jogo Jogar contra essa estrutura De francesa do avanço Olha lá O Rapport jogou com A4 E o Magnus jogou C5 Quebrando Tentando pressionar O peão de D4 Quebrar aqui um pouco da estrutura Agora Nesse momento o Rapport surpreendeu Porque aqui ele tomou em C5 É um lance assim Diferente Porque agora ele deixa esse peão em E5 Um pouco mais solto E O Magnus vai tentar explorar isso no meio do jogo O Magnus retomou Agora cavalo F3 Desenvolvendo Dama C7 Tá lá O Magnus já começa a mirar O peão de E5 Ele vai passar o cavalo pro jogo Vai mandar esse cavalo pra G6 Vai ficar de olho Nesse peão Muita tática vai surgir por aqui Bom O Rapport Seguiu desenvolvendo Ele tá de olho na casa de B5 E o Magnus falou não Esse cavalo não vai longe Tomou Abrindo mão Do bispeto de casas escuras Mas também Já adiantando a ideia do Rock Tirou uma peça ali um pouco mais rápido Torre A3 Cavalo D7 Tá lá O Magnus já começa a mirar O peãozinho um pouco avançado demais O peão de E5 E o Rapport É criativo É o jogador da tática Ele jogou com o Rock aqui Largando Completamente o peão de E5 Agora a dúvida é O Magnus tomou Ou não tomou Nada disso O Magnus seguiu Desenvolvendo Cavalo E7 Pra cavalo G6 Rafael, calma lá Isso não pode estar certo Por que ele não tomou? Na realidade as pretas Não ganham um peão aqui Porque eu posso trocar E agora vem esse cheque E tu perde B7 Até com determinados juros A7 pode estar caindo também Não é uma posição que as pretas Vão estar felizes aqui Então o Magnus Seguiu desenvolvendo Agora olha como o Rapport Vai jogar esse início de meio jogo Ele jogou torre E1 Reforçou em E5 Torre C8 O Magnus passa as peças pro jogo E dama D1 Rafael, qual a ideia desse lance? O Rapport Encontrou um plano muito fino Que é Ficar meio que de olho Nesse peãozinho de H5 Então quando o Magnus Fizer o rock curto Aquele peão vira um alvo Tá meio avançado por ali Olha como vai seguir aqui O Magnus jogou A6 E agora o Rapport Bispo G5 Finalizando o desenvolvimento Cavalo G6 Ameaçando tomar O peão de E5 E A5 Jogou o Richard Rapport Nesse momento Com um plano muito interessante Ele quer passar a torre pra A4 E a torre pode correr Pela quarta fileira Olha como o Magnus Jogou nesse momento Ele jogou com o rock Protege o rei dele Torre em A4 A ideia do Rapport Torre em E8 E aqui o Rapport jogou O lance torre em D4 Observe que ele larga O peão de A5 Mas uma das ideias do Rapport É preparar o C4 E aqui tu pode ter problemas Com essa pressão na coluna D Tô mirando ainda Aquele peãozinho de H5 Não é uma posição Nada fácil de jogar Embora as máquinas Estejam marcando como equilíbrio O Magnus nesse momento Ele tomou em E5 Falou melhor tomar o peão do centro Que tomar um peão da ala O Rapport Trocou E agora jogou O tema da cravada É que tu tá quase perdendo uma peça O Magnus Já tava se apertando no relógio Tava gastando tempo hoje O Magnus Jogou o lance F6 segurando E agora o Rapport Tomou o peão de H5 É uma posição Que parece um pouco mais confortável De jogar de brancas Cavalo cravado As torres estão jogando bem O Magnus Tá meio recolhido na defesa Então ele vai Pro conforto dele Ele oferta A troca Chamou pra um final Aperto no tempo O Rapport Não fugiu da guerra Olha lá Ele trocou O Magnus Retornou com o cavalo Tu ainda não consegue avançar Direito aqui Na D5 Tá caindo Claro Tá levando um garfo Mas o Rapport Defendeu essa ideia E tu não pode avançar Senão tu perde o peão de D5 Rei H7 O Magnus Tá mandando o rei pra cima G4 E agora ele começa A manobrar o cavalo De olho na casa de C6 O finalzinho Já tá quente Bispo D6 Foi jogar Totó na torre Torre em G8 E agora a torre B4 E tá lá O Rapport Pressionando O cavalo Não consegue saltar Pra C6 direito Só que aqui o Magnus Jogou No cálculo tático Olha lá Ele jogou o cavalo C6 Do mesmo jeito Cai o peão de B7 Mas cai também O peão de A5 Que a posição vai secando Pouco a pouco Rafael Você tá me cheirando Dá um pouco de draw Será? Fica de olho No que vai acontecer aqui O Magnus tinha 1 minuto e 39 Ainda é um pouco mais desconfortável Jogar de pretas Porque as brancas Estão mais ativas Olha lá Torre D7 E agora cavalo C4 Manobrando Tocou o peãozinho de B2 O Rapport Deu um Totó no cavalo Cavalo D2 ativo E agora a torre E2 Jogou aqui o Richard Rapport O Magnus Tomou em B3 Só que a ideia Do Rapport É Bispo E7 Olha lá Ele ameaça Tomar esse peão Ameaça tomar em F6 E tá muito ativo E pra cima O Magnus Tinha segundos No relógio Momento dramático Do jogo Ele jogou rei H6 Saiu do tema rápido E agora o Rapport Começa a trazer o rei dele E5 Começa a andar com esse peão E aqui o Magus Jogou um lance interessante Porque tem um tema tático Tu não consegue tomar D5 Senão tu perde o Bispo Então esse é um tema Que vai ficar por algum tempo Aqui na posição das pretas O Rapport Jogou torre B2 Dá um Totó no cavalo O cavalo em A5 Foi jogado E agora ele Infiltra a outra torre Olha que posição Tem umas ideias De jogar com G5 Também esse peão Aqui agora tá cravado O peão de A6 Tá caindo E tá muito ativo Aqui o Rapport Cavalo C4 Jogou o Magnus Agora a torre A6 E aqui o momento importante Do jogo Por que? A poção tá em equilíbrio Mas o Magnus Ele joga um lance arriscado O Fino Segundo as máquinas É rei G6 Fica meio parado Tu não pode tomar aqui Senão tu perde ali Problemas Só que o Magnus Ele jogou a torre A8 E a ideia do Magnus É tentar ativar Ele não quer ficar tão passivo Ele quer ativar também Só que aqui tem uma mudança Porque depois da troca Olha lá Agora sim O peão de D5 Tá caindo E o Rapport tomou Porque agora tu não tá mais de olho no Bispo O Magnus Perde um peão nesse momento Só que ele consegue a atividade que ele queria Ele entra com a torre A torre dele tá muito ativa Bispo C5 foi jogado E agora a torre C2 Ameaçando pegar Esse peão Só que o Rapport Defendeu lá E jogou o lance Torre D3 E aqui o momento mais importante do jogo Porque A posição ainda tá em equilíbrio O Magnus ativou muito Dá pra segurar Só que ele tinha pouco tempo no relógio E o Magnus Cometeu um erro grave Cavalo D2 E interrogou duas desse momento o Magnus Eu vou mostrar as reações Logo depois desse acontecimento Porque o Rapport jogou Quase que instantaneamente A bomba Que arrebata esse jogo Ele jogou Torre Toma D2 É um lance assim Um tema tático Que Raramente se vê o Magnus Cometendo Principalmente em xadrez presencial Porque ele tá bem focado E nessa posição o Magnus Abandonou A partida Rafael Será Que o Noregues já não é mais o mesmo Por que que ele abandonou? Porque aqui quando tu tomar Tu leva esse cheque Olha que drama E aqui tu tá completamente perdido Peça a menos E peão a menos Olha a reação do Noregues Logo depois que ele jogou o lance Já ali pela Pela forma como o Rapport Fez a mão Ele já ia tomar O cavalo O Magnus já percebeu E já abandonou a partida Já na sequência Sim O Magnus Perde A primeira rodada E tá no ar A pressão desta peleia Observem que o Rapport Jogou como uma máquina Próximo de 96% de pressão O Magnus Mesmo jogando bem Acabou perdendo Ele fez próximo de 92% Mais uma capivarada Olha lá O lance cavalo D2 Perdendo aqui completamente O final Uma das maiores especialidades Do Noregues Agora Fica de olho na tabela de classificação Na liderança temos ele Richard Rapport Com um ponto e meio E ali no segundo batalhão Nós temos ali empatados Olha lá Tim Glitter em MVL Vicente Kramer e Magnus E na lanterna O Daniel Friedman O Magnus Perdeu a primeira rodada Mas ganhou A rodada número 2 Do Daniel Friedman Também é uma partida super tensa Comenta aí embaixo Será que o Noruga Já não é mais o mesmo E se tu gostou da análise Não esquece daquele likezão E Até os próximos Vídeos Até os próximos Tchau 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 Tchau, tchau.